Fala pessoal, como que vocês estão? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês Hoje é o que? Hoje é a aula número 3, não é isso? Se eu não me engano é a aula número 3, vamos conferir aqui Já aprenderam aí como sair de moto, usando a embreagem, passando a marcha E hoje vou ensinar para vocês a aula número 3, né? Como passar de marcha no tempo, bora lá? Se você é novo por aqui já se inscreva Quero pedir desculpa aí pela minha voz, hoje eu estou um pouquinho rouco Estou me recuperando de uma, quase uma gripe que eu peguei, né? Não sei se é algum sintoma alérgico e tal Cadê a chave? Aqui Como passar de marcha no tempo, rapaziada? Esses vídeos aqui eu estou fazendo uma série, são mais ou menos 20 em um vídeo Para você aprender literalmente do zero a comandar de moto Espero que vocês gostem e me acompanhem até o final E eu vou passar todas as dicas, todo o passo a passo, tá? Lembrando que tudo que eu ensinar para vocês aqui é totalmente válido E é importantíssimo vocês aprenderem, mano Porque você está com a ferramenta, o meio de transporte ali Que está transportando na realidade a sua vida, né? Então é necessário você ter todas as habilidades aí possíveis Que você conseguir adquirir, não é isso? Para você conseguir fazer um transporte aí com segurança E eficiência, fechou? Eu quero ir na outra rua ali de trás Não pode fazer isso aqui não, mas É coisa rápida Essa rua aqui que eu vou estar ensinando a vocês Bom, hoje vai ser um vídeo curto, né? Vocês já treinaram aí, eu sei que vocês já andou treinando Sobre como conduzir a moto, né? Usando a primeira, a segunda, a terceira marcha Hoje eu vou ensinar o mesmo processo Vocês já lembram como que sai com a moto, né? Para vocês recapitularem, é só seguir aí os vídeos anteriores Está tudo numerado, aula número 1, aula número 2, número 3 E bom Essa daqui é a aula número 3 Como passar a marcha na embreagem Sem usar a embreagem, né? Na verdade A moto funciona de uma seguinte maneira Quando você aciona a embreagem Ela meio que faz uma... Ela aciona, né? A rotação Para poder avançar mais uma marcha Então quando a moto chega em uma certa velocidade Que o giro dela chega a 5.000, 6.000, 7.000 Você consegue mudar a marcha Sem precisar fazer a embreagem Segurar na embreagem Por quê? Porque a moto já está em rotação alta É o famoso passar a marcha no tempo Beleza? Então eu vou ensinar na prática para vocês Como que você vai, literalmente, andar de moto Sem usar a marcha, tá? Vamos lá Vou botar na segunda para a gente começar Então bora Está na segunda marcha O processo é o seguinte Você vai acelerar a moto E você vai folgar o acelerador Quando você folgar o acelerador Você vai puxar uma marcha para cima, tá? Repara, ó Entrou a terceira Entrou a quarta Entrou a quinta E para reduzir Sem usar a embreagem Vamos fazer o mesmo processo Sem usar a embreagem É só você... Vamos manter aqui Aqui na reta A gente começa a fazer Reduzir as marchas Para reduzir a marcha A gente vai seguir O mesmo padrão Certo? Só que ao invés De você dar um toquinho Você vai folgar também, ó Reduzir para a quarta Reduzir para a terceira Reduzir para a segunda Vamos tentar jogar a neutra Entrou a neutra Tá vendo? Acendeu o neutro ali no painel E a primeira Ela costuma ter um torque bem forte, mano Aqui entrou a primeira marcha Primeira Entendeu? Aí eu folgo o acelerador E puxo para cima Segunda Faz a rotatória Vamos puxar para a terceira Terceira Entendeu? Aí vocês tem que praticar Vai praticando Porque vai dar certo Pratiquem, pratiquem, pratiquem Tira um tempão assim Para ficar praticando Eu mesmo tenho uns dias Que eu estou andando Sem usar a embreagem Não sou especialista Na área mecânica Então não sei se isso é prejudicial Para a vida útil do motor Afinal tem a embreagem Para ser usada Mas em uma hora ou outra É importante você aprender Como eu falei para vocês Vocês estarem aí Dominando o veículo Outra marcha aqui Eu folgo o acelerador E puxo para cima É um jogo rápido Na mesma hora que você folga Você tem que puxar a marcha para cima Entenderam? Então essa daqui Foi a nossa aula número 3 Pratiquem Espero que vocês tenham gostado Vamos partir agora Para a nossa aula número 4 Que eu já vou dar uma olhada Aqui qual vai ser A nossa aula número 4 Vamos lá ver Vamos dar uma pescada aqui Nossa aula número 4 A aula número 4 vai ser Como reduzir a marcha Sem deixar a moto morrer Essa daqui vai ser a nossa aula Número 4 Fechou? Então para você não perder Ela é muito simples Três passos Você vai se inscrever no canal Vai ativar o sininho de notificação Para você não perder nenhum vídeo E vai seguir a gente lá no Instagram DPN77 Está na descrição Na rede social Que eu mais utilizo Fechou? Feito isso Você vai estar por dentro De todas as novidades Que saem no canal Beleza? Espero que vocês tenham gostado Pratiquem Toda a prática Vai levar vocês aí Ao aperfeiçoamento Fechou galera? Tamo junto É nóis Falou valeu E até o próximo vídeo Fui!